Há ainda acidentes aqui na região centro-oeste, o professor universitário e advogado Paulo Júnior Vaz, de 38 anos, da cidade de Divinópolis, morreu em um acidente na rodovia BR-494, na cidade de Itapecerica, aqui no centro-oeste do estado. O carro, conduzido por um jovem de 18 anos, aquaplanou. Ele perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo em que o professor dirigia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, este Corsa era dirigido por um rapaz de 18 anos e seguia sentido Divinópolis, Oliveira, quando o carro aquaplanou, invadiu a contramão e atingiu o Gol, que vinha no sentido contrário. O motorista do Gol, o advogado e professor universitário Paulo Júnior Pereira Vaz, de 38 anos, morreu na hora. Um passageiro de 46 anos, que estava com ele, foi socorrido pelo SAMU com ferimentos leves e trazido para o Hospital Santa Lúcia, em Divinópolis. Já o condutor do Corsa teve uma fratura na perna e foi levado para a sala vermelha do Hospital São João de Deus. A gente tem a vermelha do Hospital São João de Deus.